Olá, vencedores e vencedoras. Entrando mais uma vez, que Deus esteja te abençoando em todas as áreas. Queridos, tema, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Não é nada fácil ouvir as pessoas que não conhecem nossas dores dizer que tudo vai ficar bem. Isso acaba sendo uma frase automática que até nós mesmos falamos quando queremos apoiar alguém. Jamais poderíamos medir uma dor que o outro está sentindo, pois justamente não saber quais são os valores que carregam e quais são as intensidades que se afligem em seu coração. E confiar que tudo irá passar e será possível, ainda que sentindo a dor, volta a calmaria de antes, porque usamos da nossa fé também passar longe de ser uma coisa fácil. Queridas, pois é assim que a fé funciona. Junto à esperança de que tudo ficará bem, independentemente da situação, acreditar que o futuro está se resolvendo, essa é uma questão de nossa fé sendo colocada em prática. Amém? O choro sempre virá. Não podemos ser ingênuos em dizer que todo mundo queria ter uma vida sem sofrimentos, não é mesmo? Não precisa ter preocupação ou se redobrar para consertar algo, seria mesmo um consolo. Mas do mesmo jeito que sentimos extremas felicidades aqui na Terra, também passaremos por dores. Só que isso não significa que elas serão insuportáveis. Assim também, vós agora, na verdade, tem de tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirar. E naquele dia, nada me perguntarei, na verdade, na verdade, na verdade te digo, que quando pedires a meu pai em meu nome, em meu nome, eu vou lhe dar. Deus sabe o tamanho exato da dor que podemos suportar. Amém? Isso pode ser tão simples, todavia ainda assim esquecemos de que Deus sempre está cuidando de tudo, mesmo que a situação em que estejamos a viver pareça solitária e infame. Glória a Deus! Porém, no final das contas, sempre saberemos o porquê termos passado por problemas que pareciam mais não ter soluções. Sempre aprendemos algo, querido. Isso não podemos negar. Nossos problemas não se resolverão da noite para o dia. Coloque isso na tua cabeça. Quando falamos que a alegria vem pela manhã, não significa de forma literal que quando acordarmos, nossas questões preocupantes da noite passada estão resolvidas. Ela espera que você, antes de dormir, deixe seus problemas em suas mãos e é preciso, então, confiar em Deus que está cuidando, ter fé que as coisas irão melhorar, que você pode vencer mais essa batalha e que no final você aprenderá mais. Acreditar que tudo dará certo é o primeiro passo. Amém, queridos? Você precisa acreditar que tudo vai dar certo. É o primeiro passo. Porque a Bíblia diz, Salmos 30, versículo 5, Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Em dados momentos, se sentir com vontade de questioná-los acerca dos motivos disso, tudo pode até vir à tona. Só que quando pensamos em tudo, o que superamos, esse desejo precisa ser guardado. Deus é um Pai que cuida de todos os detalhes. Como seres falhos que somos, também seremos repreendidos. Aprenderemos com o sofrimento e cresceremos em fé e em graça. No final, tudo sempre dá certo. Amém? E o choro durará uma noite, sim. Pois os nossos sofrimentos leves e momentanhas estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18, versículo. Querido, e ao falarmos sobre o choro durar uma noite, devemos sentir a nossa fé e toda a nossa esperança sendo colocadas em prática acerca do melhor que sempre receberemos. Nada que nos aconteça em vão. Nenhuma ocasião passa despacebida por Deus. E em cada uma delas, somos levados a provar que realmente somos e como aprendemos a agir e como pessoas confiantes. Amém? Como conseguir ver alegria, pastora? Na verdade, vos digo que vós chorareis e vós lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz à criança, já não lembra a aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. João 16, 20 e 21. Acredite, queridos, que Deus diz para você. Anote as palavras que Deus fala sempre em pregações, que você está aí quando eu dou uma palavra de consolo para você. Esses vídeos que eu estou colocando, assiste sempre. Trabalhe a sua fé. É preciso acreditar sempre que as coisas serão como Deus quer e que Ele sempre estará cuidando do processo no seu final. Amém? Estamos passando por processo. Tenha esperança. Sempre acesa. Nunca esqueça de esperar pelo melhor de Deus. Como filho, Ele jamais recompensaria com respostas mediante o amor que Ele sente por sua vida intenso demais. Amém? Acredite que vem o consolo e o consolo vem. Deus sempre está com você. Ele ouve cada palavra sua, cada pedido Ele recolhe e cada lágrima que você derrama. Ele nunca se esquece e Ele está sempre pronto para te consolar da melhor forma. Você nunca está sozinho, meus seguidores. você que tem fé, você nunca está sozinho. Como falarmos, basta apenas ter uma esperança de que tudo sairá bem, que no processo de espera, ainda que seja bastante doloroso, Ele jamais te deixaria desamparado quanto mais você precisa. Você é mais forte do que pensa. Quando você se sentir mais fraco e sem força para conseguir batalhar, será o momento que você mais suportará e será mais forte. O poder de Deus sempre estará se aperfeiçoando quando você se sente fraco. A recompensa virá. E como sempre falamos, queridos, concluindo, a recompensa sempre virá. E como sempre falamos, todo choro chega ao fim e o consolo sempre vem. Aleluia, glória a Deus. É, queridos, durante o momento de dor, lembre-se todos os outros em que você enfrentou como alguém fraco e venceu como um verdadeiro guerreiro, guerreira. Ser forte. Amém? Glória a Deus. Todas as vezes, lembra daqueles momentos que já passamos de choro, que superamos, que Deus foi presente, que Deus foi consolo. Deus é o socorro bem presente em qualquer situação que estejamos enfrentando. E quando lançamos nossos problemas nas mãos do Senhor, Ele resolve. E Ele cura a nossa alma que ficou ferida no momento da peleja. Não esqueça disso. Jesus te ama e te dá um abraço hoje de conforto, um abraço de perdão, um abraço de restauração, um abraço te incentivando, um abraço de encorajamento, dizendo, filha, repita, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode sim sair desse choro, você vai sair desta prova, porque eu, no meu tempo, recalabaxê decantas, te tomo pelas tuas mãos e te tiro desta prova. Eis que eu vou te tirar desse deserto, mulher. E calabaxê decanta. Homem de Deus, eu vou te tirar desse deserto. Esta luta vai passar e a tua vitória vai chegar. Beijão no teu coração. Tchau, 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 tchau.